cadê informação produção até aqui olha se continuar desse jeito vai ter apagão na Bahia diz especialista em energia olá pessoal tudo bem antes da notícia não deixe de se inscrever aqui no canal tá participe aí e deixa a hashtag eu quero aqui nos comentários ou no site ao vivo para concorrer a vintão sorteio assim que chegar aos 250 inscritos tá então se inscreva deixa a hashtag eu quero aqui nos comentários ou no chat ao vivo para concorrer agora vamos a notícia foi muita coisa de uma vez só primeiro por causa do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas agência nacional de energia elétrica anel anunciou uma bandeira tarifária 50% mais cara depois o ministro de minas e energia bueno albuquerque foi para a tv apelar por um esforço de redução de consumo de luz elétrica e se a crise continuar como está especialistas afirmam que não estaremos livres de um apagão se continuar desse jeito vai ter apagão na Bahia diz o professor Leandro Carralero Carralero isso mesmo especialista e coordenador do programa de pós-graduação em energias renováveis da Unijorge embora a situação dos reservatórios hídricos no estado não sejam preocupantes ele acredita que a Bahia pode sofrer impactos da crise vivida principalmente no centro-sul do país em razão da escassez de chuvas a Bahia está dentro de um sistema nacional a energia gerada aqui vai para outros estados também e com certeza a crise afeta a todos independente de como esteja seus reservatórios explica Carralero minha aposta que daqui para o verão eles vão tentar fazer apagões estratégicos por período de tempo por exemplo fica três fica três horas sem energia em um lugar depois mais três horas em outro não será tudo de uma vez só ou inesperado como foi em 2001 e sim uma ação estratégica argumenta então tá aí se continuar desse jeito vai ter apagão na Bahia diz especialista deixa eu ver informação é a seguinte câmara prova texto base é do novo código eleitoral essa é a informação que você vai conferir agora em detalhes olha a câmara dos deputados aprovou por 378 votos a 80 o texto base do projeto de lei do novo código eleitoral a sessão foi realizada nesta quinta-feira dia 9 e a medida consolida toda a legislação eleitoral e temas de resoluções do tribunal superior eleitoral tse em um único texto com cerca de 900 artigos o projeto resultado do grupo de trabalho de reforma da legislação eleitoral da legislação eleitoral da legislação eleitoral composto por representantes de diversos partidos entre as mudanças previstas estão a proibição de divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia do pleito a obrigação dos institutos de informar o percentual de acerto das pesquisas realizadas nas últimas cinco eleições e a autorização da prática de candidaturas coletivas para os cargos de deputado e vereador que sejam eleitos pelo sistema proporcional os deputados ainda vão analisar os destaques e em seguida o texto irá ao senado então tá aí o câmara prova texto base do novo código eleitoral eu falei que falava de esporte para a gente fechar né faltou as séries b c e d né a série b estamos aí na vigésima terceira rodada tivemos jogos na segunda e na terça é no sábado 11 de setembro cruzeiro e ponte preta às 11 horas da manhã sampaio correia e operário às 16 e 30 botafogo e londrina às 16 e 30 e fechando é crb e goiás também no sábado a no rei pelé às 21 horas essa é a série b que tem a liderança do corretiba 45 pontos segundo o crb 40 terceiro goiás 39 quarto botafogo 38 pontos o vitória continua na zona de rebaixamento é décimo sétimo com 23 pontos a série 6 estamos acompanhando a jacuipense que joga no sábado sábado dia 11 de setembro no barradão às 21 horas enfrenta aí o volta redonda a jacuipense que precisa sair da zona de rebaixamento né tem que vencer esse jogo aí tem 12 pontos vai a 15 mas infelizmente não sai ainda porque o floresta oitavo já tem 16 pontos o lanterna do grupo é o santa cruz décimo colocado com 11 pontos a liderança do grupo a da série c é do manaus com 24 pontos seguido pelo paixandu 24 terceiro tombense 23 quarto volta redonda 22 pontos na série d estamos acompanhando os baianos o único time que passou foi a juazeirense está na próxima fase né na segunda fase é e a juazeirense só joga no sábado dia 11 de setembro portanto 11 de setembro muito bem o primeiro jogo joga fora de casa atlético do ceará e juazeirense no domingão é domingão o nome do estádio lá viu mas o jogo é sábado 11 de setembro de horas e o jogo de volta será em juazeiro no adalto morais juazeirense atlético do ceará às 16 horas é o único baiano aí que segue na série d foi para a segunda fase muito bem e assim finalizamos o rural em cima da notícia valeu meus amigos e minhas amigas muito obrigado por assistir e não deixe de se inscrever no canal tá e deixe também a hashtag eu quero aqui nos comentários ou no chat ao vivo para concorrer a vintão participe